Diga lá, por isso eu sou muito importante, consegui atrair a presença de Deus esta manhã a este lugar. Amém! Nós somos importantes, conseguimos trazer uma pessoa tão ilustre para estar aqui connosco. Aleluia! Nesta manhã eu gostava de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos. Eu espero que os irmãos estejam, de facto, muito atentos, se possível, escrever. Eu sei que algumas pessoas não gostam de escrever, porque diz que se distraem, e eu entendo isso. Mas então, depois, quando nós publicarmos a mensagem, espero que os irmãos possam ouvir mais que uma vez, de forma a que não seja apenas algo que nós ouvimos, mas que nós coloquemos em prática. Sei que, sei que, sei que a palavra de Deus que vou transmitir para os irmãos nesta manhã, ela é vital na nossa vida. Ela é de suma importância, para nós podermos mudar os nossos comportamentos e o nosso estilo da vida. E seguramente todos nós queremos mudar o nosso estilo da vida. Seguramente. Não estou a dizer que está mal, o que eu estou a dizer é que queremos mudar, porque todos nós queremos sempre melhorar. Amém? E nesta manhã eu vou falar sobre... Ah, que já falei outras vezes, já partilhei com os irmãos, sobre a chave do reino. É importante nós sabermos que, para todas as coisas, há uma chave que liberta o bom funcionamento dessas coisas. Vamos supor que, nesta manhã, o pastor Ruben pegava no seu carro, enchia o seu carro, o tanque do seu carro, lavava tudo, o brinquim, o carro estava ali, mesmo, como novo, como novo. Pegava no registro de propriedade, entregava o título de propriedade, entregava este carreteu. E nós podíamos declarar alto e bom som a este caro é meu. Que maravilha! Este caro é extraordinário, este caro é lindo, está bonito, cheira bem, está fantástico. Este caro é meu. Mas se ele não nos desse a chave, não servia para nada. Certo? Tínhamos uma bênção, tínhamos um carro, mas não tínhamos a chave para libertar o poder que estava naquele carro, para nós podermos andar. Muitos cristãos vivem desta maneira. Conhecem as bênçãos, conhecem Deus, sabem que Deus já os abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já sabem que são todas as bênçãos espirituais, mas não desfrutam dessas bênçãos, porque lhes falta a chave. Nesta manhã nós vamos falar na chave do Reino de Deus. Muitas vezes as pessoas também estão a pedir a Deus mais poder, ao Senhor dá-me mais poder, ao Senhor dá-me mais unção. Eu quero mais poder na minha vida, eu quero mais unção na minha vida. E clamam, e oram, e choram, e buscam, pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais. E nesta manhã aquilo que nós necessitamos de perceber é que nós já temos todo o poder em nós. Nós só precisamos é da chave para libertar esse poder. Como é esta lanterna? Esta lanterna, ela está cheia de poder. Esta lanterna para cumprir as suas funções, ela tem tudo o que é necessário. Ela tem energia, ela tem poder, ela tem capacidades, ela está perfeita. Ela tem tudo em si o que é necessário para cumprir as suas funções. Mas para que ela possa produzir a eletricidade, nós precisamos ligar. Ou desligar. Não precisa mais poder, não precisa nada mais, porque tem tudo. Mas nós precisamos ligar e desligar. Nós não precisamos pedir mais poder a Deus. Nós não precisamos pedir mais unção a Deus. Nós precisamos é aprender a usar a chave que Deus nos deu para que esse poder seja manifesto. Para que esse poder seja revelado. Para que esse poder seja útil na nossa vida e na vida das outras pessoas a quem nós ministramos. Na realidade, a eletricidade não foi descoberta por um homem. Elas existiam desde sempre. As leis da eletricidade é que foram descobertas por um homem. É como voar. Voar também não foi a descoberta de nenhum homem. Desde a criação que existe voar. Só que um homem descobriu as leis que faziam com que objetos voassem. Por isso hoje todos nós podemos andar de avião. Podemos nem perceber nada, mas alguém percebeu daquelas leis. E hoje conseguimos voar. Porque se nós quisermos voar por nós próprios, há uma outra lei que nos atira para baixo. Certo? É assim, não é? Mas há coisas que nós não sabemos explicar. Um besouro é um animalzinho assim, mais ou menos. Os irmãos sabem que é dos animais com as asas mais pequeninas? As asas que o besouro tem não capacita o besouro para voar. Mas há algo naquilo, naquele pequenino animal que o leva a voar. Asas muito pequeninas. Sabe? A ciência não consegue explicar-se. Mas há uma lei. Há algo que está naquele pequenino animal... que o leva a voar com umas asinhas tão pequeninas. Então, nós precisamos é de descobrir as leis para colocar em prática tudo aquilo que Deus já nos deu. Diga comigo, Deus já me deu todas as coisas. Então, se nós temos todas as coisas, não adianta estar a pedir aquilo que nós já temos. Diga comigo, tudo é tudo. Até no grego. É porque às vezes nós falamos grego, não é? Não nos entendemos. Mas até naquilo que nós não entendemos, tudo é tudo. Amém? Então, nesta manhã nós vamos ver algumas chaves. As chaves que dêem para dar a ignição ao caro. Para dar ignição àquilo que está dentro de nós. Para dar ignição àquilo que Deus já nos deu. As chaves do reino para nós podermos viver verdadeiramente aqui neste mundo aplicando os princípios divinos. Qual é a chave? Em Mateus, no capítulo 16 e versículo 19, está escrito Jesus estava a falar com os seus discípulos e Jesus disse Eu te darei as chaves. Diga lá comigo. Jesus disse que me dava as chaves do reino dos céus. E a pergunta é, Jesus mente? Jesus quis enganar-nos? Ou Jesus quis verdadeiramente dizer aquilo que ele disse? Já vos dei tudo, aquilo que é necessário à vida. Vamos ler, por favor. E depois já voltamos aqui a Mateus, está bem? Vamos ler em Pedro. Pedro. E diz assim, segunda de Pedro, no capítulo 1, diz assim Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Diga comigo, o seu divino poder nos deu tudo. Diga mais uma vez, nos deu tudo. Diga mais uma vez ainda, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Podíamos continuar a ler, mas é assim, ele nos deu tudo. E ele nos deu tudo através do quê? Do conhecimento que nós temos dEle. Ele nos deu tudo. Mas quando ele nos deu tudo, faltou alguma coisa que ele nos deu também. Eis que eu vos dou as chaves do reino. Em Cristo Jesus, ouça isto, em Cristo Jesus, nós saímos do reino das trevas e passámos para o reino de Deus. Amém? Diga assim, uau! Faça isso, faça isso. Uau! É, quando nós recebemos alguma coisa, nós temos uma manifestação, não é? Nós expressamos isso. Então, nós saímos do reino das trevas para o reino de Deus. E é interessante, nós vemos que Jesus disse, eu te darei as chaves do reino dos céus. Diga comigo, tudo o que ligar. Uau! Então, ele já nos deu tudo o que diz respeito à nossa vida. Tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida. Tudo aquilo que tem a ver com connosco. Tudo aquilo. Ouça, tudo. Ele nos deu tudo. E agora temos tudo. É o tal carro. Nós temos tudo. Mas agora ele nos deu também as chaves para nós podermos usufruir de tudo. E no final, os irmãos podem ter ali com o pastor Rubem, para ele vos dar o carro. E dá-me as chaves a mim. Está bem? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra, será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra, será desligado nos céus. Ou seja, qual é a chave? A chave, diga comigo, é a autoridade do reino dos céus. Veja como Deus está a falar connosco. Jesus estava a falar com os discípulos. Deus está a falar connosco. O Espírito Santo está a falar connosco nesta manhã. Eis que eu vos dou as chaves. E quando ele está a dizer, eis que eu vos dou as chaves, as chaves estão convosco aqui na terra. O domínio está convosco aqui na terra. Deixe-lhe andar a viver e a sonhar e a planear o futuro num céu com Deus, com ruas de ouro, onde não há pranto, onde não há choro, onde só há rito. Deixe-lhe pensar nisso. Porque enquanto está a pensar nisso, está a quê? A ter tudo aquilo que diz respeito à vida, mas não está a desfrutar disso. Porque não está a utilizar a chave que ele colocou na sua mão, na sua vida, para poder desfrutar de toda essa plenitude. Porquê é que havemos de estar a pensar num reino futuro, quando nós estamos a viver num reino presente? Isto é como muitas pessoas que passam o seu tempo focados na vinda de Jesus e no arrebatamento. Oh, meus irmãos, digam-me lá, o que é que me interessa a mim saber sobre o arrebatamento, sobre o milénio, sobre o futuro, se eu tenho dificuldades é no dia de hoje? Digam-me lá, o futuro vai resolver alguma das dificuldades no dia de hoje? Falem comigo. Deixe-lhe lá isso. Interessa-se em utilizar as chaves que ele colocou nas suas mãos, para que no dia de hoje possa viver de acordo com o seu plano e com a sua perfeita vontade. Não encontre a Jesus em nenhuma parte das Escrituras a chorar. A chorar encontramos quando ele chorou pela cidade, mas a choramingar diante de Deus, a pedir ao Pai, como se estivesse quase a jumular ao Pai, para que o Pai fizesse alguma coisa na sua vida, no seu ministério. Nós não encontramos isso. Mas quando nós vemos aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus, ele falava com autoridade. Então digam-me uma vez mais comigo, a chave do reino é a autoridade. E ele deu-nos autoridade de tal forma que nós exercemos autoridade na Terra e no Céu. Eu vou repetir. Na Terra e no Céu. O que ligares na Terra será ligado no Céu. Diga comigo. Não é o que for ligado no Céu será ligado na Terra. Cáptem isto, por favor. Porque isto muda a nossa maneira de viver o cristianismo. Isto muda o nosso comportamento diante de Deus. Oh Deus, faz isto. Oh Deus, faz aquilo. Oh Deus, vem mais osso. Deus, faz assim, desta maneira. Isto muda o nosso comportamento quando nós entendemos que Ele, Deus, já nos deu tudo. E com tudo o que Ele nos deu, Ele nos deu a chave, Ele nos deu a autoridade para nós ligarmos ou desligarmos. Aonde? Aonde? Aqui na Terra. Para que seja ligado no Céu. Amém. A fé, ou seja, com ouvidos de ouvir, a fé não é a chave do reino. A fé não é suficiente para nós podermos desfrutar de tudo aquilo que Ele nos deu. E eu estou a dizer isto com cuidado e estou a ler para ficar bem perceptível. A fé é o título de propriedade de tudo o que Ele preparou para nós, mas é insuficiente para nós podermos desfrutar dessas coisas. Por outras palavras, nós podemos dizer assim, a fé, ouça isto e guarde isto no seu coração, a fé é nós colocarmos de acordo com o Céu. para que o Céu possa exercer influência aqui na Terra, através da autoridade que nós liberamos. Romanos capítulo 10, para nós percebermos, diz assim no versículo 10, pois com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. Isto é a fé. Vamos dizer assim, isto é, tornar legal aquilo que está criado e aquilo que nos foi dado. Porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, no invisível. Já falámos isto aqui noutras ocasiões. É o invisível que reina sobre o que é visível. Mas nós temos que trazer esse invisível para o natural, o espiritual para o natural. E para trazermos o espiritual ao natural, nós necessitamos fé. E a fé é estarmos alinhados, estarmos em concordância, vivermos, ouça, em alinhamento com aquilo que está criado no espiritual para a nossa vida. Isto é a fé. Por isso é que diz que a fé é prova das coisas que não se vêem. Mas é tê-las no dia de hoje. Não vejo, mas já tem no dia de hoje. Isto é a fé. Eu estou de acordo com aquilo que está criado. É estar alinhado com essas promessas de Deus. É estar alinhado. É dar legalidade ao céu para invadir a terra. Pois com o coração se crê para a justiça. Diga comigo. E este é muito importante. Com a boca. Com a boca. Se faz confissão para a salvação. Amém. O céu liberta tudo aquilo que existe quando nós falamos. Seja o bom ou seja o mau. Por isso é que está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Então, semeie, fale, exerça autoridade para falar o que é certo. Exerça autoridade para falar aquilo que está, vamos dizer assim, na sua fé, no seu coração, ou aquilo que está alinhado com Deus. A vida, a saúde, a bênção, a paz, a segurança, o gozo, a vitória, a prosperidade. Tudo isso nós queremos. Tudo isso está aqui. É a nossa fé. Nós queremos que isso é para nós. Eu estou seguro que não há dúvida alguma aqui nesta manhã de que se eu perguntar a cada um dos irmãos, se os irmãos creem que a vontade de Deus para a sua vida é saúde, quem crê que é saúde? É vida. Quem crê que é vida? É prosperidade. Quem crê que é prosperidade? Todos nós queremos nisso. A nossa fé está alinhada com essa vontade de Deus. A nossa fé está alinhada com o propósito de Deus que já está estabelecido. Ela dá legalidade a Deus de exercer a sua influência aqui na Terra, através de nós. Com a tua boca se faz confissão para a salvação. Nós damos legalidade a Deus de exercer a sua influência na Terra, através daquilo que nós falamos. Eu vou repetir, isto é muito importante. Nós damos legalidade a Deus para exercer a sua influência aqui na Terra, através daquilo que nós falamos. Sabe, quando Deus criou o homem, diz a Bíblia que Deus deu o domínio ao homem. Certo? Deus entregou o domínio da Terra ao homem. Diga lá comigo, entregou o domínio ao homem. Então, se Deus entrega o domínio ao homem, Deus já não tem mais domínio. O pastor Rubem dá o carro e fica com a chave. Ele tem o domínio. O pastor Rubem dá o carro e dá a chave. Ele deixa de ter domínio. Quando Deus criou o homem, Deus deu o domínio ao homem. Então, para que ele exerça o seu domínio aqui na Terra, ele necessita que o homem esteja ligado com ele. O homem creia como ele crê. O homem tem a fé como ele tem. A fé de Deus no homem. Ou seja, o homem tem a fé que Deus tem. Porque Deus criou o mundo, foi pela fé e com o quê? Com palavras. Nós precisamos abraçar isto. Em Marcos, no capítulo 11, verso 23, diz assim. Em verdade, vos digo. A quem? A quem é que ele está a falar? Em verdade, vos digo. Que se alguém... Quem é este alguém? Qualquer um. Isso não é nem para pastores, nem para profetas, nem para apóstolos, sabe? Tudo isto muda muito o nosso comportamento e a nossa agitação. Nós, na nossa igreja, cremos em todos os ministérios. Apóstolos, profetas, doutores, pastores, evangelistas. Cremos em toda a sorte de ministérios. Ministérios de ajuda, de encorajamento. Nós cremos em tudo isso. Mas eu noto que na nossa igreja, assim como uma grande parte das igrejas no mundo, há uma atração pelo ministério profético. E as pessoas estão à espera que sejam os profetas a dirigir a sua vida e a revelar a sua vida. E deixe-me dizer, isso não funciona. Um profeta pode trazer uma palavra de Deus e essa palavra de Deus só vai funcionar quando misturar fé nessa palavra e libertar essa palavra com a sua boca. Depende de si. Não depende daquilo que o profeta diz. O profeta pode ter falado a verdade e o irmão não viver essa verdade. Assim como a palavra. Deus falou a palavra ao seu povo e o seu povo não entrou na terra prometida. porque diz que não misturou a fé com a palavra que ouviu. Ficaram incrédulos e todos os que saíram do Egito morreram lá no deserto. Sete anos, José e Caleb e a sua família. Alô? Deixe de andar atrás disso. Utilize a chave que Deus lhe deu. Em verdade, vos digo, uma vez pergunto mais, a quem é que ele está a falar? Que se alguém, quem é este se alguém? Diz certo. Quem é que diz? É Deus? Oh, tu dizes, Senhor, tu dizes, Senhor, tu dizes, Senhor. Não, ele está a dizer. Na verdade, isto é verdade. E a minha verdade, ela é absoluta. A minha verdade é imutável. A minha verdade, ela permanece para sempre. A minha verdade não passa com as modas. Em verdade, vos digo. Se alguém, se alguém, se alguém, estou a falar para os irmãos aqui e aqueles que irão ouvir depois, através da internet. Se alguém disser, 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 disser. Porque se ouvir e não disser, nada funciona. Pode ouvir tudo. Os melhores tesouros da sabedoria. Mas se não disser, não funciona. Se alguém disser, é este mundo, é este problema, é esta dificuldade, é esta ansiedade, é esta situação inesperada que surgiu. Se alguém disser, se alguém falar, é este mundo, sai daqui e vai para o mar. E não duvidar. No seu coração, fé. O que é que é isso? É estar alinhado com o plano de Deus. E o plano de Deus é que nós vencemos todas as situações na nossa vida. No mundo, três aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eis que eu vos dou o poder. O poder já cá está. O meu poder, eu vos dou. A minha autoridade, eu vos dou. A minha unção, eu vos dou. A minha glória, eu vos dou. Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. E toda, toda, toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Mas isso manifesta-se quando? Diz. Se alguém disser a este mundo, Ergue-te-se. Lança-te no meio do mar. E não duvidar, mas crer que se fará o que diz. Oh, oh. Ah, este é um problema. É uma dificuldade. Mas sabe, nós estamos a viver nos últimos dias. As pessoas, às vezes, até fazem festinhas aos problemas. Vem uma gripe. É, estamos na altura da gripe. Uma festinha. Vem uma dor. Ah, pois é. Tudo isto é da idade. E as pessoas vão fazendo festinhas. Em vez de mudarem, em vez de falarem ao monte, em vez de falar à dor, em vez de falar ao problema, em vez de falar à dificuldade, sai, ergue-te, ergue-te e lança-te no meio do mar. Crendo que se fará o que diz. E? Lhe será feito. Diga comigo. Lhe será feito. Ponto número um. Quem disse? Quem é que disse isto? Eu acabei de ler agora. Oh, Jesus. Jesus. Jesus diz que será feito a quem? É Deus? É Deus que vai fazer isto? É Deus que vai receber isto? É Deus que vai beneficiar disto? Para quem? Para nós. Diga ao irmão que está ao seu lado. É para ti. Oh, mas diga-lhes com convicção nesta manhã. É para ti. Os irmãos sabem, às vezes nós necessitamos mudar o nosso comportamento. A nossa atitude. Nós estamos cheios de poder como a lanterra. Está tudo. Mas é preciso ligar. É preciso ligar. E às vezes o ligar é só uma atitude na nossa vida. Então, como é que vai? O senhor sabe. Quando alguém me diz isso, a minha primeira reação é bater na ponte. Talvez ele sabe que dói levar um... O que é isso do senhor sabe? Não é o senhor que sabe se eu vou bem ou se eu vou mal. É o senhor que sabe a situação na minha vida. Que resposta é essa? Sabe o que é isso? É uma irresponsabilidade. Não quer ser responsável da situação que está a viver e é o senhor que sabe. O senhor não sabe nada. O que ele sabe é que o transportou das trevas para o seu reino. O que ele sabe é que ele já vos deu todas as coisas. Isso é o que ele sabe. Ele já vos deu todas as coisas. E ele sabe também que já vos deu as chaves. E se não tens, se eu não tenho, se nós não temos, é porque nós não usamos a chave. Não é o senhor sabe. Somos nós é que não sabemos. E precisamos saber que ele nos deu a chave. E eu estava a buscar a Deus e estava a orar a Senhor ao Deus que esta palavra que rima na nossa vida. De tal forma que cada um de nós desde hoje para a frente mude o seu comportamento. Mude a sua atitude. Quando chegamos a ti nós queremos que tu existas. Tu existes. A nossa fé alinha-se contigo. A nossa fé alinha-se com o teu desejo de ser galardoador daqueles que te amam, daqueles que te buscam. É tua vontade. E nós juntamos a nossa fé a essa vontade. E nós declaramos diariamente eu sou abençoado todos os dias da minha vida. Eu venço os problemas. Eu venço as dificuldades. eu estou no lugar certo para exercer domínio e autoridade. Liberte-se com a sua boca do que a crer no seu coração. Não é Deus meus irmãos. Não é pedir a Deus. Não é dizer adeus para fazer. O mundo está aqui. Fala. Quem é que já teve problemas aqui? Eu sabia. E quem é que já pediu a Deus para resolver os seus problemas? Eu também sabia. Porque nós somos todos iguais. Que pastor este. Pastor este. É, mas nós aprendemos e temos que aprender a mudar. E quando estamos a pedir a Deus muda, resolve este problema de estação, meu filho. Está há muito tempo à espera que tu faças alguma coisa. És tu que vais mudar isso. a minha vontade é que tu não tenhas isso. A minha vontade é que tu vivas em descanso. Olha, meu filho, eu vou relembrar-te que o primeiro dia de trabalho para ti foi entrares no meu descanso. Amém? Deus criou o homem no sexto dia e no tétimo dia o homem descansou. Estava cansado de ter sido criado. foi uma coisa dura, não é? O homem é criado no sexto dia e no sétimo dia o homem descansa na presença de Deus, na obra de Deus, no que Deus fez, no que Deus criou. Olha, o homem descansa de tudo aquilo que Deus fez para o homem. Deus continua a ter todas essas coisas preparadas para o homem. Então, nós cremos no coração, nós falamos com a nossa boca, nós libertamos, ouça bem, nós libertamos a autoridade do céu aqui na terra. Por isso é que Jesus estava a falar de reino. A mensagem de Jesus para os homens foi uma mensagem de reino. Ide e anunciai, pregai, dizei, a vós é chegado o reino. Amém? A vós é chegado o reino. A vós é chegado o reino. E assim como há uma chave para dar eletricidade, assim como há uma chave para voar, assim há uma chave para nós vivermos de acordo com as leis do reino. Porque este reino tem leis e Deus não pode revogar, Deus não pode alterar as leis do reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, está estabelecida no céu e aqui na terra quem vai estabelecer? Nós, com as chaves que ele lhe deu. Falando em autoridade, querendo o que é seu plano de Deus aqui na terra. Há uma história muito interessante em Mateus capítulo 8. Diga uma vez mais comigo, se eu não libertar com a autoridade que Deus me deu através das palavras, o céu não pode fazer nada na terra, pois não tem legalidade para isso. o nosso Deus é legal, o nosso Deus não faz nada assaltar o muro, faz tudo dentro da legalidade. Mateus capítulo 8, diz assim no versículo 5, Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível suprimento. E disse-lhe Jesus, eu irei por alto. A grande maioria dos cristãos ficaria por aqui. Uau! Ele vem à minha casa, ele vem curar o meu cérebro, ele vem curar o meu empregado, ele vem curar a minha mulher, ele vem curar o meu marido, a sogra fica lá para o último lugar. Mas também finalmente diz-lhe, por misericórdia, ainda ele vem curar a minha sogra. Olha, meu irmão, a maioria dos cristãos ficava feliz com isso. Uau! Ele ouviu o meu clamor e ele vem fazer alguma coisa. Mas aquele centurião disse algo extraordinário. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Dia comigo, mas diz somente uma palavra. Aquele homem teve compreensão do reino. Aquele homem teve compreensão de como funcionam as coisas no reino. Como é que é a lei no reino. Ele estava num reino. Ele vivia debaixo de um reino romano. Aquele homem tinha autoridade delegada na sua vida. Quando aquele homem falava, ele falava em representação do César. A autoridade que ele tinha na vida dele era a autoridade do César. E aquele homem reconheceu que Jesus tinha autoridade e que Jesus estava debaixo de autoridade. E deixe-me fazer um parênteses aqui. Para que a autoridade do Céu seja manifesta na sua vida, viva debaixo dessa autoridade. Porque se não viver debaixo dessa autoridade, essa autoridade não tem feito na sua vida. Viver debaixo da autoridade do Céu é estarmos submissos a essa autoridade. Não é dizer sim, sim, sim e fazermos o que queremos. Posso dizer aqui uma coisa nesta manhã? Chega de nós vivermos o cristianismo como se Deus não existisse. Como se ele fosse ali um bonequinho de adorno que só chegamos a ele quando estamos afelidos ou quando precisamos de alguma coisa. Olhe para si e diga assim, eu não sou meu. diga, diga, eu não sou meu. Eu não me pertenço a mim mesmo. Eu fui comprado. Ah, diga isso com convicção, eu fui comprado. Oh, meus irmãos, se nós fomos comprados, nós mandamos o quê? Bola, com desgoto, zero. Mandamos nada. Tudo o que temos nos foi dado. Tudo o que somos nos foi dado. tudo o que alcançámos nos foi dado pela sua graça, pela sua justiça, que é a capacidade de nós vivermos reinando como ele reinou. Mas ele é que nos deu isso. deixe de viver as 24 horas que tem no seu dia ao seu jeito e comece a viver ao jeito de Deus. Não há menos perdido por aí. Dois. Este homem, eu não sou digno de receber do meu teto. Diz uma palavra. e o meu criado ficará são. Ou seja, ele está dizendo, tu és um homem de autoridade. Eu sou um homem de autoridade. Diz uma palavra e a palavra que tu disseres vai fazer com que o céu exerça a sua influência aqui na terra. Diga lá comigo, no céu não há doença. Diga mais uma vez, no céu não há doença. Dizem que toda a gente quer ir para lá. No céu não há tristezas. não? No céu não há problemas económicos. Por isso todos querem ir para lá. Mas o que aquele homem disse para Jesus, diz uma palavra, diz uma palavra, e tu estás a dar legalidade ao céu para entrar ali no meu quarto, na minha casa, e o meu criado fica atorado. Nesta manhã nós somos exortados por Deus. É Deus que ouça. Sou eu que estou a falar, mas é Deus que está a falar. Eu vos dou as chaves do reino. Eu também sou homem sob autoridade. Como eu gosto disto. Eu tenho saudades às minhas ordens. Digo a este. Dá-me nota das vezes que o homem diz digo. Digo a este. Vai. E ele vai. Vem. E ele vem. Digo ao meu criado. Faz isto. E ele faz. Ou seja, eu sou homem sob autoridade. Eu tenho autoridade. Eu tenho aqueles que estão debaixo da minha autoridade. E eu digo. E eles fazem. Eu digo vai. E ele vai. Eu digo. E ele cumpre aquilo que eu digo. E veja o que é que Jesus disse para o homem. Ouvindo isto admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, este homem tinha uma fé que estava alinhada com a vontade de Deus. E quando Jesus nos manda anunciar a voz é chegado o reino dos céus aquilo que Jesus está a dizer é que no lugar onde nós chegamos nós usamos a chave do reino e nós transportamos o céu para a terra porque a doença é do reino das trevas em escassez é do reino das trevas ouça ouça com ouvidos de ouvir a falta de dinheiro para que todos entendam é do reino das trevas a falta a falta de provisão é do reino das trevas nós necessitamos estar alinhados com o reino do céu que diz uau tu tens abundância como espão sem escassez tu tens abundância em todas as coisas ainda que venham cavalos ainda que venha o fogo ainda que venha o mar ainda que venham águas ainda que venham rios eu te introduzo numa terra de abundância esta é a vontade dos céus para a nossa vida e para a vida de todos quando se estão na terra e ele colocou em nós a chave ele colocou em nós a autoridade digo e Jesus disse tamanha fé nem em Israel eu encontrei tanta fé e depois para abreviar continua e no verso 13 diz assim então disse Jesus ao centurião vai e seja feito conforme a tua fé e o centurião foi e o empregado já estava curado quando ele ativou amém porque o reino dos céus não está sujeito ao espaço nem à distância nem ao tempo quando fala acontece acontece eu vou repetir quando fala acontece eu vou repetir outra vez quando fala acontece mas não é um falar por falar não é um falar para ver se dá quando o irmão olha para a situação o irmão tem que crer o que é que é crer é alinhar-se com o céu é estar em ligação com o céu é pensar da mesma maneira com o céu é ser um com o céu o irmão tem que crer o plano de Deus para a minha vida para a vida desta pessoa não é este creia então quando fala o céu tem autoridade de exercer a sua influência nós não precisamos pedir mais poder nós já temos o céu em nós eu vou repetir nós não precisamos pedir mais poder nós já temos o céu em nós quando Jesus diz a voz é chegado o reino do céu ou seja tudo o que está no céu está em bom liberte liberte isso com autoridade com as suas palavras Isaías capítulo 9 é um texto que se usa muito na altura do Natal quando se fala de Jesus nesta manhã gostava que nós pensássemos um bocadinho nisto versículo 6 diz assim porque o menino nasceu um filho se nos deu eu já fiz esta esta diferença o menino fala de Jesus filho de Maria o filho fala do Cristo filho de Deus então o menino nos nasceu um filho se nos deu diga comigo o principado o governo está sobre os seus ombros ou seja ele veio para trazer um governo na sua vida não é só para nós termos na altura do Natal e cantarmos a Jesus e as canções de Jesus e o menino e o menino e as pessoas que ainda pensam que ele é o menino ele não é o menino ele é o senhor ele cresceu ele é o rei ele tem governo ele governa o governo está sobre os seus ombros ele tem autoridade nesse governo o principado está sobre os seus ombros seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte faz a eternidade príncipe da paz do aumento do seu governo veja bem do aumento do seu governo à medida que nós vamos e nós anunciamos que é chegado o reino dos céus o governo está a aumentar o governo está a espalhar do aumento do seu governo e paz não haverá fim diga comigo governo e paz diga mais uma vez governo e paz no seu reino há um governo e esse governo traz paz traz segurança palavra paz na bíblia que aqui na bíblia no velho testamento tem a palavra xalão já expliquei aqui uma vez ou duas ou três não interessa e vou continuar a explicar a palavra xalão diz que fala de tudo aquilo que é bom tudo aquilo que é fantástico tudo aquilo que é extraordinário para a nossa vida e o seu governo e essa paz não tem fim na nossa vida reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e fortificar em retidão e justiça desde agora e para sempre ouça para fortalecer em retidão e justiça isto é trazer legalidade trazer normas trazer leis para que este reino seja estabelecido nós necessitamos viver de acordo com essas leis Deus não pode fazer tudo aquilo que Deus quer porque Deus está limitado às leis que Ele próprio estabeleceu e não acham que o plano de Deus não é salvar o mundo se Jesus veio para salvar o mundo então o plano de Deus é o que? mas Deus estabeleceu leis ida por todo o mundo pregai o evangelho qual é o evangelho que pregamos? o evangelho do reino dizei às pessoas é chegado a voz do reino quando alguém está doente em vez de ser com papariquices em vez de andar ali com coisinhas e tatatá às vezes com conversa disparatada a pessoa está doente está à morte é, sabes isso é uma situação da vida o meu avô morreu assim a minha avó morreu assim o meu pai também e olha eu se calhar vou no mesmo caminho como tu isso faz-me lembrar de um fato verídico e eu não vou dar por menor mas isto é verídico alguém vai à frente para receber oração cheio de dores e cheio de problemas e a pessoa que vai orar impõe as mãos sobre esse alguém e diz olha aguente-se que eu também estou assim isto é verdade 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 isto é um disparate quando alguém vem nós temos que nos alinhar na nossa fé hoje na nossa fé pode ser pequena mas vamos alinhar a nossa fé com a fé dele com o plano dele com a vontade dele sabemos que ele quer curar a todos Deus não faz a sessão de pessoas então nós libertamos vida nós libertamos saúde nós libertamos cura uau e a morte foge de nós eu vou refir a morte foge de nós Marcos capítulo 6 versículo 4 diz assim Jesus porém lhes disse não há profeta sem honra senão na sua terra entre os seus parentes e na sua casa no versículo diz assim ele não pôde fazer falta repetir o que disse Deus não pode fazer tudo aquilo que ele quer porque ele está sujeito às leis que ele próprio determinou para o governo do seu reino Jesus queria curar a todos mas diz ele não pôde fazer ali obras maravilhosas somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhes as mãos e eu pergunto o Jesus que estava ali não era o Jesus cheio de poder cheio de autoridade cheio de capacidade que onde passava curava todos os enfermos não é o mesmo não é o mesmo poder não é a mesma autoridade não é a mesma pessoa só que os outros não juntaram uma fé com a Deus por causa diz aqui por causa da sua impredibilidade a vontade de Deus era curar todos a vontade de Deus é curar todos amém e amém mas é necessário que a nossa fé entre em concordância com o Senhor é necessário que a nossa fé quando estamos diante dessa situação saibamos que a vontade dele é curar então a minha vontade é curar a autoridade que eu tenho porque eu estou sujeito a autoridade dele é libertar essa cura quando libertamos essa cura assim é e dá para cura dá para finanças dá para o que for é para o que for irmão eu vou concluir Hebreus eu mandei esta mensagem para eu não mandei eu pus lá no Paulo Cardoso mini-seis nesta manhã depois vamos pôr na família CCR Hebreus capítulo 2 palavra poderosa mas tem uma palavra poderosa 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 viva esta palavra guarda esta palavra no seu coração ela é vital para a sua vida por irmão viver um estilo de vida superior superior Hebreus capítulo 2 está a falar a respeito da criação daquilo que ele fez na criação no versículo 5 diz assim não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo em Deus diga irmão só salário não foi aos anjos não andamos à procura dos anjinhos não alguns gostam de andar por aí parecem os anjinhos não é? são os anjolas não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindou de que falamos mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembras e deixe-me dizer alguns gostam de espiritualizar isto não é Jesus aqui este homem que está a falar aqui que é o homem do Salmo 8 não é Jesus esse homem somos nós a palavra no hebraico quando diz um pouco menor do que os anjos o fizeste a maioria das traduções tem assim a palavra no hebraico é a palavra Elohim que significa Deus trino quando diz um pouco menor do que Deus o fizeste algumas traduções nos dias de hoje já tem a palavra Deus somos nós Jesus não foi feito menor que Deus Jesus é gerado Deus dois amém mas gostava de ouvir mais que é o homem que é o Paulo que é a Maria que é o Zé que é o António que é a Lourdes o que quer que seja que é o homem para que te lembres dele o filho do homem para que o visites fizeste um pouco menor do que os anjos veja bem e de glória e de honra o coloaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos colocaste o homem sobre toda a obra das tuas mãos o domínio a autoridade o governo a expansão oiça 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 nesta manhã Deus colocou o homem sobre toda diga comigo toda é toda a obra das tuas mãos todas as coisas te sujeitaste debaixo dos pés diga comigo eu tenho todas as coisas sujeitas debaixo dos meus pés oh declaris com convicção nesta manhã eu tenho todas as coisas sujeitas debaixo dos meus pés problemas dificuldades angústias ansiedades doenças escassez falta de finanças falta de trabalho falta de promoções o que quer que seja tudo isso está debaixo dos seus pés nesta manhã todas as coisas não está a enumerar diz são todas as coisas quais coisas aquelas que já lemos lá em Pedro tudo o que diz respeito à vida e à piedade ele nos deu aleluia tudo o que é necessário para si todas as coisas são necessárias para a sua vida ele já deu e colocou isso debaixo dos seus pés e nesta madrugada quando eu estava buscando a Deus o resto deste versículo mexeu comigo esta expressão encheu a minha vida diga comigo ora diga comigo ora visto que lhe sujeitou todas as coisas diga diga visto que lhe sujeitou todas as coisas nada 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 deixou que não lhe estivesse sujeito se Deus estivesse a dominar sobre alguma coisa ele estava a medir eu vou repetir se neste momento Deus estivesse a dominar sobre alguma coisa ele estava a mentir o que está a dizer aqui na palavra ora visto que lhe sujeitou todas as coisas lhe acreditou nada deixou que não lhe estivesse sujeito apanhe isto no seu coração nesta manhã apanhe isto no seu coração nesta manhã nada o sabendo nada deixou Deus não guardou nada para ele Deus não guardou não não isto homem às vezes nem merece não não deixa aqui um bocadinho não nada deixou que não lhe estivesse sujeito aleluia então quando ele nos dá a chave do reino ele nos dá a chave para nós dominarmos sobre o reino irmãos têm tido sonhos irmãos têm tido visões nós vemos tanta coisa a respeito da nossa comunidade desta família então olha hoje é o dia de nós marcarmos a diferença e começarmos a declarar é o crescimento é a abundância é as pessoas a virem olha é promoções é finanças mas olha isto não é um acaso não é porque merecemos é porque dominamos e este domínio vem como? através do conhecimento de Deus não é para preguiçosos não é para aqueles que se sentam à sombra da bananeira à espera que Deus faça Deus não vai fazer tenha domínio tenha domínio sobre aquilo que o amarra tenha domínio sobre aquilo que o impede de ver a plenitude da graça de Deus há cristãos nos dias de hoje estão amarrados a muitas coisas a vícios não vou enumerar a muitas coisas tenha domínio no dia de hoje quando diz que vier à sua vida para tentar dominar a sua vida levanta-se e diga eu te amarro eu tenho domínio sobre ti eu ordeno não amarro nada porque a gente não precisa de amarrar nada perto de nós eu te ordeno sai daqui e lança-te no meio do mar vai para longe de mim tenha domínio e fique livre alcança a vitória alcança a vitória aleluia alcança a vitória nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo em Cristo e eu termino eu vou relembrar aquilo que eu falei as reis do reino elas são vitais para a nossa vida liberta a autoridade do céu através da sua boca a sua perceção da autoridade determina o que recebe de Deus ou não o poder de Deus sempre flui através da autoridade e diga comigo a fé coloca-me na posição legal e eu exercer a autoridade nós não somos papagaios os papagaios repetem mas não têm fé. Alguns cristãos são papagaios. Ouça, ouça, não estou a criticar, só estou a dizer o que são. Alguns cristãos são papagaios, porque eles confessam, 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 e nem creem naquilo que estão a falar. Faz lembrar o outro? Agora já comecei, eu vou contar. Agora, só vou evitar de dizer as denominações. Há uma denominação que faz muita força, muita força, muita força sobre o batismo. E a pessoa foi batizada, morreu, foi para o império. E quando chegou ao infério, disse, mas eu sou batizado, não posso estar aqui. 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 Há uma outra denominação que faz muita ênfase à santidade e aos costumes. E a pessoa seguia todos os costumes, cabelo pelo rabo, não arrapava os filhos das pernas das senhoras. Tinha um bigode que fazia inveja a muitos homens. Os homens não tomavam bem porque era bom cheirar a cabal. E ele morreu e foi para o inferno. Mas eu segui todos os princípios da santidade. Eu segui todos os princípios da santidade. Eu não posso estar aqui. Eu não posso estar aqui. Eu não posso estar aqui. Há outras denominações que fazem muita fé nas confissões da palavra. Confessa a palavra que vai ser. Confessa a palavra que vai ser. Confessa a palavra que vai ser. E o homem morreu, foi parar ao inferno e disse, eu não estou aqui, eu não estou aqui, eu não estou aqui, eu não estou aqui. Eu não disse os nomes porque eu não queria fingir ninguém de meus irmãos. Mas o irmão sabe uma coisa. Muitas vezes os cristãos são papagaios. Lêem a palavra, oram a palavra, confessam a palavra e não creem naquilo que estão a fazer. Por isso no dia de hoje, a minha oração é que esta comunidade saia daqui crente. Deus colocou o reino na sua vida. Vamos falar assim. Deus já lhe deu o carro, já lhe deu o tanque cheio, já lhe deu o título de propriedade. Deus já lhe deu tudo e ele também lhe deu a chave. Agora usa a autoridade para ir ao lugar onde o irmão quer chegar. É o irmão que determina. Eu vou repetir. É o irmão que determina. Nesta manhã, nós vamos ter um tempo, um minuto é suficiente. E nós vamos pensar alguma coisa que está a afetar a nossa vida e nós queremos ficar verdadeiramente livres de Deus. Eu pedi a nossa irmã Inês para fazer o favor de distribuir uma coisa. Ela vai distribuir a todos os irmãos. Os irmãos vão escrever nesse papelinho aquilo que os irmãos querem alcançar e vão assinar. Escreve, põe no dia de hoje e assina. E nós vamos declarar livremente sobre isto desta manhã. O irmão vai guardar. E quando o irmão alcançar, eles vão ver. Opa, naquele dia, nesse dia eu pedi isto a Deus. Eu declarei, eu confessei, eu alinhei-me com Deus. Eu falei, eu disse e isto aconteceu na minha vida. Amém? Amém? Diga assim comigo. Eu declaro aberto na minha vida uma estação de domínio e de autoridade. Eu declaro que trago à existência e eu me torno a cada dia aquilo para o qual eu fui criado. Todos os meus sonhos serão alcançados muito mais rápido do que aquilo que eu imaginava. Eu não demoro anos a vencer obstáculos ou a sair de situações aflitivas ou até mesmo da bancarrota. Eu não demoro anos a alcançar a minha vitória. Aleluia, sangue real, sangue real corre em mim. Sou cabeça e não cauda. Estou por cima e não por baixo. Aleluia! Eu vivo com propósito, com paixão. Amém? Com gratidão, sabendo que eu fui criado para a vitória. Eu estou preparado para dominar. Eu estou preparado para exercer autoridade. Eu estou preparado para me levantar. Eu estou preparado para brilhar, para resplandecer e para implantar o reino de Deus. Aqui e agora, no nome de Jesus. Amém! Amém! E amém! Aleluia!